Olá, já está no ar a partir de agora mais um programa Comunidade Urgente e no programa de hoje você vai ver a buraqueira em uma rua no bairro Alto do Calhau em São Luís. Falta de sinalização e avenida causa acidentes na Chácara Itapiracó na capital. Polícia civil realiza mais um mutirão para recuperar celulares perdidos, furtados ou roubados. E ainda, a trajetória do ex-presidente José Sarney em exposição no Convento das Mercês. Eu sou o Hélio Oliveira e o nosso programa já começou. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Comunidade Urgente na TV Alternativa, canal 19.1. afiliada TV Meio no estado do Maranhão. Que bom ter a sua audiência, a sua companhia. Você que está assistindo o nosso programa na capital maranhense, você da região metropolitana, do interior do estado, você que está acompanhando fora do Maranhão por meio aí da internet, muito obrigado pela sua companhia e continue ligadinho aqui com a gente. Olha, quem mora ou trafega na rua Duque de Bragança, no Alto do Calhau, em São Luís, está sendo obrigado a conviver com o grande número de buracos que se espalham em toda a extensão da rua. Olha só as imagens. Além de toda essa buraqueira aí, tem o lixo e o mato alto na calçada que atrapalha o passeio dos pedestres. A pista está assim, toda esburacada, tá? No período chuvoso fica tudo alagado, né? Não é a primeira vez que destacamos esse problema aqui. Na época, lá atrás, mostramos o esgoto. Já foi resolvido o problema do esgoto, mas continua essa sujeira toda na calçada. Olha só, isso é uma calçada. É o espaço para o pedestre passar e ele acaba passando pela rua, porque não tem como passar por aí. Olha só, gente. A quantidade de vegetação na calçada, né? Complicada a situação. A buraqueira, aí é pedaços de entulho, né? Que são colocados aí, pedaços de lajota, são colocados nos buracos para amenizar um pouco a situação, mas não adianta. A buraqueira está causando transtornos, incomodando todo mundo que passa lá. Tem que passar devagar, porque senão prejuízo não acerta. Então, a comunidade aí do Alto do Calhau está cobrando a prefeitura de São Luís para que resolva esse problema o quanto antes. Porque o período chuvoso está chegando e aí isso tudo vira um lamaçal completo aí, essa rua aí no Alto do Calhau. E a gente cobra aqui, reforça essa cobrança. Alô, Prefeitura de São Luís, CEMOSP. Vamos fazer uma visita lá no Alto do Turu, que a comunidade está esperando vocês lá para fazer a recuperação lá da rua, que está toda quebrada. Você viu aí na imagem, né? Totalmente quebrada aí, vários buracos espalhados lá pela rua, lá no Alto do Calhau, na capital maranhense. Eu aproveito e mando um abraço para todo mundo que acompanha o nosso programa nessa região. Ali tem o Parque Atenas, tem o Vinhais, tem com a JAP, com a Zerma, aquela região ali. Obrigado pela atenção, né? Obrigado pela audiência de todos vocês. E olha, a falta de sinalização na Avenida 3, do bairro Chacara Itapiraco, em São Luís, tem contribuído para a ocorrência de acidentes de trânsito lá no local. Inclusive, nós vamos ver agora algumas imagens que foram feitas pela população, pessoas que passam, que utilizam a via. Olha só, acidentes que têm acontecido lá na Avenida 3, fizeram a pavimentação asfáltica lá da Avenida 3, porém esqueceram de colocar a sinalização. E aí, com a falta, com a ausência dessa sinalização, tem acontecido muitos acidentes. O mais recente foi esse aí, onde envolveu uma motocicleta, e foi ontem, né? E esse caminhão, né? Essa caminhonete aí, causando esse acidente aí. Não teve vítima fatal, ainda bem, mas os acidentes têm acontecido constantemente. Então, quem utiliza a via, a Avenida 3, lá da Chacara Itapiraco, está pedindo para que a Prefeitura faça alguma coisa para resolver esse problema, porque tem acontecido acidentes. Será que vão esperar acontecer um acidente mais grave para poder fazer alguma coisa por lá? Olha só a condição desse veículo, com os pneus para cima, não é? Olha isso, gente. Tudo por causa da falta de sinalização. Então, a gente chama a atenção aqui da Prefeitura, mais uma vez, para que resolva esse problema lá na Chacara Itapiraco, para que coloque a sinalização adequada para as pessoas que utilizam lá, os moradores, que correm risco. A pessoa está passando ali na Avenida, está passando ali pela calçada, acontece um acidente, a pessoa é atingida por um veículo, talvez passa desapercebida e acaba sofrendo um acidente. Então, antes que aconteça uma tragédia lá, a Prefeitura precisa fazer alguma coisa, colocar uma sinalização lá na Avenida 3 da Chacara Itapiraco. Lembrando também que a Chacara Itapiraco passou por uma situação complicada, os moradores, fomos lá, fizemos matérias mostrando a precariedade, a falta de infraestrutura, fizeram lá a pavimentação. Ainda bem, a Prefeitura de São Luís fez a pavimentação, o governo do Estado também fez lá. Antes da Prefeitura o governo fez e agora a Prefeitura fez, porém, a gente ressalta aqui, está faltando sinalizar os trechos lá onde tem acontecido esses acidentes. A gente lembra também que até os ônibus agora estão passando, tem uma linha de ônibus que está atendendo a comunidade lá da Chacara Itapiraco. Olha, em 2024 já foram registrados 2 mil casos de sífilis aqui no Maranhão. A campanha Outubro Verde chama a atenção para o combate à doença. Os dados sobre a incidência de sífilis no Maranhão são alarmantes. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, até outubro de 2024, foram registrados 2 mil 559 casos de sífilis em todo o Estado. 1.364 casos ocorreram em gestantes e 546 foram de sífilis congênita. Esse infectologista comenta que a transmissão sexual é a forma mais comum de contágio. Os dados são alarmantes da sífilis, principalmente nas últimas duas décadas, por conta do crescimento, principalmente entre jovens e adolescentes. Porque a transmissão sexual ainda é a mais hegemônica, a mais predominante, que mais predomina. Além disso, nós temos a transmissão por transfusão e a transmissão vertical, que se dá justamente da mãezinha grávida para o feto, que pode se dar durante a gravidez, a transmissão transplacentária, durante o trabalho de parto e também durante a amamentação. O Outubro Verde tem como objetivo alertar e conscientizar a população sobre a gravidade da sífilis e da sífilis congênita. O infectologista destaca ainda a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. O diagnóstico precoce continua sendo a melhor estratégia para prevenir a doença. A prevenção da sífilis se dá basicamente entendendo as três formas de transmissão. Então, se você tem uma transfusão de sangue, basicamente nós temos um trabalho muito bem feito pelos hemocensos, nosso querido hemomar, que faz um trabalho importante com essas doenças. Num pré-natal, um bom pré-natal feito, e o Ministério da Saúde tem um protocolo muito bem estabelecido, onde faz a prevenção, faz a questão da sorologia para sífilis, e sorologia para toxoplasmose, para brucelose, citomegalovírus, até a sorologia para AIDS. Então, é feita a prevenção fazendo o diagnóstico precoce. E, claro, acima de tudo, evitando a transmissão sexual, que se dá pela diminuição do número de parceiros e se dá também pelo uso da camisinha. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2023, houve uma redução de 1.511 casos de sífilis congênita em crianças menores de um ano em todo o país. Essa redução representa que 71% dos casos foram prevenidos graças ao diagnóstico precoce da doença. No Maranhão, em 2023, foram registrados cerca de 618 casos de sífilis congênita em crianças menores de um ano. O outro verde, na verdade, ele vem enfatizar a questão da prevenção, o cuidado com a sífilis, principalmente a forma congênita, né? Entendendo que ela diminuiu, mas que ela continua existindo, infelizmente. Isso vai vitimar crianças que nascem com cardiopatia, cegueira, uma série de manifestações. Tá aí, vamos ficar alerta e cuidar da nossa saúde. Olha, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com mais notícias aqui no Comunidade Urgente. Não sai daí! Música Música